Música Alô Vaquerama, Samuel Moura, diretamente de Abotão, dos Guararapes, Pernambuco Vou mostrar pra vocês aqui, ó, e saber da opinião de vocês, o que é que vocês acham do feno, assim, colocado no chão Pra o animal tá, eita, deu errado, bem na hora do vídeo que eu ia falar a polêmica, né, do feno no chão A polêmica vai ter nada não, ela pode, é uma criança, é um bebê Então eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham do feno, assim, no chão No lugar de colocar na cesta, colocar no chão Eu só digo um negócio a vocês, é, amanhã quando eu chego aqui, o tratador chega Não tem um talo no chão Não tem um talo no chão Então, mesmo se colocar na cesta, né, fica caindo, ela pega e fica no chão Então, assim, tem cavalos que tem dificuldade, né, a comer capim do chão, assim Mas quando a fome aperta, é o que tem e ele come Então eu queria saber o que é que vocês acham Colocar na cesta E depois a gente percebeu que assim Ela Ela pega legal, a poutra também tá comendo E graças a Deus tá aí desenvolvendo bem Então o que é que vocês acham? Colocar o feno, assim, direto no chão Deixar ela comendo claro A gente coloca aqui, porque é o ambiente mais limpo Ela, geralmente, ela tem um local dela mijar, né, a égua A mãe, né Ela tem um local ali na frente, onde ela mija Ela defeca mais pra, ali onde tá atrás dela E aqui sempre tá limpinha Então o que é que vocês acham disso aí? Então eu queria saber a opinião de vocês O que é que vocês acham Disse aí Coloca nos comentários Vai ser muito importante o comentário de vocês Beleza? Samuel Mouros Se inscreve no nosso canal Sempre trazendo dicas e curiosidades Cerca do mundo Quarto de milho O mundo da vaquejada Aí tá a Maia Randome SM Fazer dois meses ainda Mamando Já tá comendo feno Já tá comendo capim Já tá pegando a ração da mãe E é isso aí ön É isso aí É isso aí Obrigado.